Berta, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse seu caminhar pela caixa, pela faculdade, na época nacional de direito, no Largo do Caco, e mesmo na escola pública, onde você estudou no Pedro II, e depois dentro da instituição, você, de alguma maneira, passou ou presenciou ou experimentou alguma situação de racismo pelo fato de você ser negra? Alguma vez você teve algum tratamento ruim, ou você teve alguma hostilidade, ou mesmo alguma piadinha, porque vem muito através de piadinha. Ah, ela é negra de alma branca, coisas do gênero. Você alguma vez escutou isso, ouviu isso? É interessante que esse exemplo que você traz, até quem fala, quem costumava falar, achava até que era um certo elogio. Elogio, é. Estou elogiando. Mas é simplesmente bem ofensivo. Eu percebo, assim, que realmente, tirando uma situação que a gente vai estar ali de bullying, que você vai estar ali querendo realmente implicar e brigar, você ter um adjetivo pejorativo que é relacionado à raça, isso realmente aconteceu na minha infância. É urso do cabelo duro, é macaca, essas coisas. Mas o racismo no Brasil, ele atua de uma forma muito sutil, é na sutileza. E aí você, e eu tenho essa trajetória, tenho buscado estudar muito, porque, em certa medida, a gente vai construindo a nossa identidade. Eu nunca tive dúvida da minha origem e de eu ser uma mulher negra. Mas, ao mesmo tempo, não achava que isso fosse definidor da minha trajetória. Então, os episódios que eu passava, as situações que eu passei, e que muitas das vezes me traziam desconforto, e, a princípio, trazem desconforto para a gente, e hoje eu tenho transformado esse desconforto que é meu, que tem que ser daquela pessoa que está praticando aquela conduta, ela não é escancarada, não é um racismo escancarado, que vão estar me excluindo ou deixando de acessar. Mas, assim, e eu acho que isso toma uma dimensão, a partir do momento, muito mais forte, a partir do momento em que eu me torno promotora de justiça, porque eu represento o poder. E eu represento um poder, eu ocupo um lugar que, como o Ricardo falou, uma pessoa negra não está normalmente ocupando. Então, isso gera algumas dificuldades para as pessoas que estão ali dentro de uma normalidade, porque o racismo não é que ele é velado, ele é normalizado, e a gente vai falar isso mais no outro bloco, ele é normalizado e ele vai trazer situações para a pessoa negra, que se você conversar com uma pessoa branca, ela vai achar que você está ou de mimimi, ou que você, ah, não, não é bem assim, foi um mal entendido. Só que isso é uma constante. E quando a gente conversa com outras pessoas negras, as pessoas brancas não passaram pelas mesmas situações, mas você conversa com as pessoas negras, elas passaram pelos mesmos desconfortos. Então, alguma coisa está errada nessa história. É, que quais são? Você vai numa sala de audiência, não acham que você é promotora, você não consegue usar a porta de autoridades, num primeiro momento, na própria sede aqui, a gente tem essa porta diferenciada, num primeiro momento não me reconhecia. Então, quando eu comecei a frequentar mais, as pessoas já te conhecem, já te reconhecem, até porque você é uma das poucas negras. Temos a Débora também, temos a Marcela, e eu também quero aqui homenageá-las e mencionar. A Débora está aqui, mas a Marcela não. Então, assim, a gente tem outros colegas negros que a gente vai conversar e trazer esse mesmo repertório. Então, assim, não é que é um racismo que vai configurar um crime, lá previsto na lei. Eu sei, aquela coisa sutil, aquela coisa... É a coisa sutil de você ir numa sala de audiência e você ser perguntado duas, três vezes quem você é. Ou então, antes disso, já te nomeia, fala assim, ah, você é parte? Você é mãe ou esposa do acusado? Então, assim, são essas situações que você vai vivenciando e que você vai falar assim, mas por que ela está me perguntando isso? Por que eles estão me perguntando isso? E você, às vezes, já se identificou, né? E aí você vai, às vezes, trazendo para você os motivos pelos quais você está levando esse rótulo. E aí, a partir do momento que você fala assim, não, o problema é dele, aí você devolve, aí você consegue ali superar, né? Mas é isso. Conviver nem sempre é fácil, né? Oh, baby, oh, baby, oh, baby, oh, baby.